eu só vou tirar o meu aqui fazer os procedimentos que deve ser feito meu é alimento em lugar eu só vou tirar o meu aqui Então, estou aqui com a minha primeira coluna de manda-saia, essa aqui é de 16 de agosto de 2012, portanto, completando 6 anos, estou aqui com os materiais, vamos preparar primeiramente o material, aqui uma seringa de 60, eu acho que essa seringa usada, para alimentar pessoas, é comprada em lojas, material médico hospitalar, eu só achar o calibre muito pequeno, mas eu tenho outra seringa aqui, se não der, não vou precisar de toda a seringa, só vou precisar esse pedaço, aqui, aqui o potinho, comprado em lojas de embalagem, e aí vamos olhar como está aqui a coluna, a coluna está muito bonita, nós só temos alimento mesmo, e o ninho dela aqui, está localizando aqui no meio, na verdade, os potes estão todos maduros, para começar a puxar aqui, eu vou apoiar alguns, aqui, e aí eu vou, e aí e aí e aí e aí e aí essa hora da tarde e aí o segmento agora é no pote e aí 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 e só os potes aqui eu já tirei de 32 é assim eu peguei uma faca estéreo vou aqui abrir alguns o que é gineiro de obstruir e aqui eu vou e aí Então, essa seringa é maior, o que que eu fiz aqui, eu peguei o cano, esse cano que é usado para beber refrigerante, eu cortei uma parte, e adaptei aqui a seringa para facilitar que essa seringa tenha um calibre maior, para que eu possa coletar o mel. Vem aqui agora, vou fazendo esse processo, procurando os demais potes, como vocês verem, as abelhas, claro que elas vão se defender, Feito isso, vem aqui, retiro mais mesmo, processo manual, Eu não sei quanto eu posso tirar de mel nessa colônia, mas, a colônia é bem produtiva, Eu acho que, aqui esse ano eu já tirei mais de, quase 400 ml, e agora dá para tirar uns 200 ml, Vou tirar só mais ou menos 200 ml, essa é a embalagem, e, é, vou tirar e fazer a coleta de outras abelhas, Então, é uma coisa muito simples, eu uso aqui a, a luva para não evitar contaminação, material todo estéreo, Com isso eu estou garantindo que, o mel vai sair com uma boa qualidade, Qual seria a outra maneira mais indicada, que é o motorzinho aquele, ou nebulizador, Que é feito com, invertido, motor, ou aquele, usado pelos dentistas, que aí é mais rápido, Ele tem uma, capacidade de um litro, você tira mais rápido, mas não tenho, faço com isso, então tá, Deixo esse, comentário, mostrando para vocês, cuidado, que o mel está aqui, quando a gente pensa, a colônia aqui está totalmente isolada, Está bem, bem tratada mesmo, aqui não tem presença de nada, aqui só tem, material que as abelhas utilizam, A caixa estava lacrada, e a partir daqui eu vou, fazendo o procedimento, e todo cuidado, para não contaminar o mel, O mel é um alimento, apesar de que, na verdade, é um alimento com vários nutrientes, tem sais minerais, vitaminas, aminoácidos, proteínas, E, também, propriedades medicinais, já tem isso tudo apontando para tal, então, a gente tem que ter esse cuidado, Quando vem coletar, para evitar a contaminação, todo material que foi, esse aqui é esterilizado, a faca foi esterilizada previamente, Para evitar o que eu, é, relatei, então, é esse cuidado, depois de tirar, eu, no, laca isso aqui, isso aqui tem um laca, Observando o laca, eu sequer mantenho na geladeira, muita gente, mantenho na geladeira, refrigeração, eu nunca tive prejuízo, Qual seria prejuízo? Pegasse o mel firme, pegasse os potinhos que ainda não foram fechados, aí isso seria prejuízo, então é isso, Fica esse registro para vocês, segue o canal A Beleza do Laca-Tinga, muito cuidado com esse produto, Depois que eu fizer o procedimento, eu vou mostrar para vocês, como é que está esse mel armazenado, Nesses tipos, tem três tipos diferentes de embalagens, então fica esse registro aí para vocês, inscreva-se no canal, Deixe seu like e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí